Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira ecoaditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia pro seu carro, mais economia pra você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos de slub. Fala Massa Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui pra mais um vídeo pra falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Tem lateral direito contratado, lateral que estava na Série C e a gente vai dar detalhes, passar o histórico do atleta nesse ano de 2024, os clubes que o atleta já passou e vamos aqui dar a nossa opinião. Mas antes, torcedor, peço que vocês deixem o seu like aí nesse vídeo, deixem o gostei aí que é muito importante pra gente. Estamos beirando a marca de 12 mil inscritos. Quanto mais vocês assistem o nosso vídeo e deixem o joinha, mais pessoas vão ter acesso aos nossos vídeos. É o nosso trabalho aqui, que estamos diariamente trazendo informações do Santa Cruz Futebol Clube. Então, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, você que não é inscrito e aciona o sininho das notificações. Aqui, torcedor tricolor, está o nosso Instagram, tá? Cast Coral 14. Vai lá, segue o nosso Instagram, que é lá também que a gente passa as notícias instantâneas. O dia todo tem sempre notícias do Santa Cruz Futebol Clube, tá bom? Vamos embora sem mais delongas, vamos embora pro vídeo, né? Pra falar sobre o lateral direito que o Santa Cruz contratou. Iuri Ferraz, torcedor tricolor. Iuri Ferraz, de 29 anos, é o mais novo reforço do Santa Cruz. O Santa Cruz, lateral direito, antes da gente dar detalhes sobre o Iuri Ferraz, vale salientar que o Iuri Ferraz não era a primeira opção do Santa Cruz, tá, torcedor? A primeira opção é esse aqui, ó. Gede Ilso, que o Santa Cruz acabou perdendo ele para o Retro. Gede Ilso estava no Ipiranga, era a primeira opção. O Santa Cruz não conseguiu trazer o atleta, porque provavelmente, né, a proposta do Retro foi mais vantajosa e o atleta decidiu ir para o Retro. Então, o Santa Cruz foi em busca da segunda opção, que é o Iuri Ferraz. 29 anos, esse ano ele disputou 36 jogos pelo ABC e pelo Caxias. Então, o Iuri Ferraz é um atleta que estava na Série C, é um atleta rodado, tá? Tem acesso na sua carreira da Série C para a Série B com o Amazonas. Ele, recentemente aí, em 2023, 2023 para 2024, ele estava no Amazonas, conseguiu acesso. Esse ano de 2024 começou a temporada no Caxias e aí no ABC, desculpa, começou a temporada no ABC, disputou a Copa do Brasil, o Campeonato Potiguar. E depois ele se transferiu para o Caxias para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês podem reparar, do Cedro Tricolor, que o Santa Cruz está sempre trazendo atletas, né, que estão em uma divisão acima da do Santa Cruz. Então, o critério que está sendo usado é trazer os jogadores de uma série acima, porque aí a qualidade é um pouco melhor. Embora a Série C seja também de baixo nível técnico, mas os jogadores estão em uma Série C. E os degraus, né, você está em uma Série D para jogar uma Série C, é 4, 5 degraus. Teoricamente, é bem pertinho as divisões, né, entre Série D e Série C, mas o hiato, né, o abismo de uma Série D para uma Série C é muito grande. A Série D é um inferno, torcedor Tricolor. E aí, o Santa Cruz está trazendo o Yuri Ferraz de 29 anos. Aqui está o histórico dele, né, que a gente está passando pelo site Ogol. E o repórter Moisés Oliveira, da Rádio Transamérica, está trazendo também aqui o histórico do Yuri Ferraz. O Yuri Ferraz tem 1,81m, torcedor. É um jogador de bom aporte físico. A gente procurou informações e assistiu alguns vídeos dele. É um atleta de muita força física. A gente estava ontem conversando em alguns grupos de WhatsApp. Teve um torcedor que disse que o Yuri Ferraz é um Thiago Costa com a perna direita. Thiago Costa, todo mundo lembra, né, é um cavalo, né, muita força física, muita raça. E aí, a comparação que fizeram. O Yuri Ferraz vai ter que mostrar muito, né, para se comparar com o Thiago Costa, né. O Thiago Costa, campeoníssimo pelo Santa Cruz. A gente espera que o Yuri Ferraz tenha o mesmo sucesso que o Thiago Costa teve, né. Então, assim, vamos aguardar, mas todo mundo está vendo o esforço que está sendo feito pela diretoria do Santa, embora a folha salarial, o dinheiro que foi disponível para a galera contratar, é muito baixo. O mesmo orçamento de 2024 é o mesmo orçamento que está sendo usado para 2025. E aí, mas mesmo assim, a direção de futebol do Santa está tendo muito critério. O Santa Cruz está trazendo jogadores de uma prateleira acima da divisão que o Santa Cruz está jogando. E o Santa Cruz hoje tem 10 jogadores contratados, torcedor. O Moisés Oliveira está aqui também trazendo essa informação. Aqui, ó, está o Jonathan Ribeiro e o Genilson, né, que estão praticamente contratados. O praticamente é que não foram anunciados ainda. Eles têm um pré-contrato assinado com o Santa. Então, são oito anunciados de forma oficial e tem dois pré-contratos assinados com o Genilson e com o Jonathan Ribeiro, que está jogando a Copa Gaúcha ainda pelo Ipiranga. No próximo vídeo, torcedor do Santa Cruz, a gente vai trazer informações sobre o centroavante do Santa Cruz. Quem será o centroavante? Está fácil contratar? Está difícil? A gente tem algumas informações privilegiadas, alguns assuntos e alguns temas que a gente apurou que você, torcedor tricolor, precisa saber. Mas agora a gente vai passar para o contratado, né? O Yuri Ferraz já mandou um recado para a torcida do Santa e a gente vai passar agora para vocês ouvirem a palavra do novo contratado, Yuri Ferraz. Mas antes, torcedor, encarecidamente, vamos bater essa marca de 12 mil inscritos aqui no YouTube, tá? Peço a compreensão e a ajuda de vocês para a gente estar sempre fortalecendo aqui o nosso trabalho. Deixa o teu like, se inscreve no canal, é importantíssimo você se inscrever para a gente estar sempre trazendo informações. O nosso trabalho está sempre fortalecendo, mas isso eu peço a ajuda de vocês, torcedores do Santa Cruz. Na tela para vocês aí, a palavra, né? A palavra oficial do novo reforço do Santa Cruz, o Yuri Ferraz, que mandou para a comunicação do Santa. Na tela para vocês ouvirem o novo contratado do Santa. Falar sobre o Santa Cruz, que eu conheço sobre o Santa Cruz, é até fácil, né? Porque quem conhece sobre futebol, quem assiste futebol, quem acompanha, sabe a história linda que o Santa Cruz tem, a camisa pesada, que é um clube centenário, a torcida apaixonada que dispensa comentários, né? Então, o Santa Cruz tem uma história linda que todos que acompanham já sabem que fala por si só o que conhece sobre o Santa Cruz. E a motivação é sobre isso, cara, sobre a história, sobre a camisa, sobre a torcida, principalmente, assim, que é um sonho jogar com o estado lotado, a ruda lotado, fazer parte dessa história maravilhosa, que tem poder entrar para a história, que 2025 seja um ano abençoado, iluminado, e que a gente possa conquistar os objetivos que sejam traçados aí para poder ser feliz junto dessa torcida maravilhosa, que merece bastante alegria. E sobre as características, vou deixar para acompanhar mais no campo, porque o torcedor vai gostar. O que eu posso mais falar é que vontade não vai faltar de vestir essa camiseta. Vou vestir com a maior honra possível e vai dar tudo certo. Creio que vai ser um ano de vitórias, de conquistas, que vai ser marcante para nós e para o torcedor. É a evolução! É a evolução! Obrigado.